Mato Grosso do Sul tem todo um histórico de Erva Marte e hoje nós estamos entregando aqui os veículos que são usados, serão utilizados pelos nossos técnicos da grefa da assistência aos produtores. Importante para atender 10 municípios, atendendo o produtor, mas principalmente, Nelson, fazendo com que a gente consiga retornar ao Erva Marte, que é tão importante para a cultura e para a economia do estado de Mato Grosso do Sul. E o segundo ato extremamente importante, Nelson, e aí eu quero agradecer a SUDEC, da aquisição da nossa Patrulha Mecanizada Ambiental. O que é isso? É um conjunto de máquinas que serão utilizadas exclusivamente na nossa bacia do Formoso e do Prata. Esse é um projeto que nós já estamos desenvolvendo com resultados excepcionais. E agora, com os equipamentos que a SUDEC, através do convênio, irá repassar ao governo do estado, nós conseguimos ser mais efetivos e trazer mais resultados. A entrega dos equipamentos aqui hoje é uma continuidade para que a assistência técnica efetivamente chegue ao produtor, para que ele se sinta atendido e o resultado vai ser efetivamente a melhoria da qualidade de vida, ganho de escala para o estado, porque você vai ter a retomada de uma atividade que já fez história no passado. Nós estamos atendendo 210 produtores em 10 municípios, então você vê a extensão que é desse projeto do ponto de vista de agregação, de desenvolvimento, de geração de riqueza, de produção de valores. E essa questão da patrulha ambiental, eu fico muito feliz da gente conseguir dar seguimento para esse projeto desse ano, como o projeto iniciado ano passado. Assim que surgiu toda aquela problemática da região de Bonito, a gente se engajou, abrimos plataforma, mas a gente dependia de uma transferência do Ministério, a transferência não chegou, mas a gente sabia da importância desse projeto e por isso, com a disponibilidade financeira que nós tivemos esse ano de recursos discricionais da SUDEC, nós tivemos a questão de fazer contato com você, com o governador, porque sabia que era um projeto e o governo estava empenhado em conta da questão ambiental, da toda a questão envolvida e a gente não podia deixar de atender o governo com essa proposta.